Música Parashat Kittetze Nesta parashat temos muitas mitzvot, mas vamos, a gente vai focar no seguinte Existe a mitzvah de, não ticachem albani, você pode pegar nios ovos de um pássaro Num nios, nios pinchinhos, quando a mãe pássaro está presente Shaleach, te shaleach eta em, a Torah diz Tem uma mitzvah, você expulsa a mãe, manda embor a mãe, que seja, pássaro a mãe Vete a banim ticachar, aí você pode levar os ovos ou os pinchinhos para consumirlos Leman e tablach, esta mitzvah tem uma recompensa impressionante A Torah diz assim Leman e tablach, para que seja benéfico para você Que você vai ter coisas boas Esta mesma frase chama a atenção, que a carta está escrita na segunda vez Que a Torah repete os mandamentos em Parashat Vait Hanan Em relação a mitzvah de que Buda bai morrara seu pai e sua mãe Também a Torah conclui com leman e tablach E diz o Kliakar, vamos tentar a ligação das coisas Então diz assim Em princípio simples, porque depois a pessoa que respeita o pai e a mãe Então seus filhos veem que você como filho respeita seu pai e sua mãe Quando são idosos e mais Eles depois vão fazer isso com você, vão cuidar você na sua velhice E também quando seus filhos vão ver que você mandou a mãe pássaro para pegar os pintinhos E vão fazer um calvahomer Se você não faz sofrer, então eles vão cuidar Mas a recompensa dos dois é a Arihut e a mim Vida longa, por quê? Porque essas duas mitzvot fortalecem a fé no Criador Por quê? Porque a questão de que Buda bai, e a questão de, aqui também, a questão de filho, de filhotes, de pintinhos, com a mãe Indica que cada ser que existe aqui no mundo tem alguém Ele é uma consequência de alguma coisa E assim você vai subindo nas gerações Aquele que trouxe eles ao mundo E subiu mais uma geração Esse mesmo foi trazido ao mundo por outros E assim sucessivamente até chegar em Adama Rishon Que Adama Rishon, Hashem, criou ele Então Cada pessoa, ou inclusive aqui os pássaros que nascem Tem alguém que fez ele nascer Até que você chega em Adama Rishon Que tem alguém que criou este mundo Então por isso Que justamente foi citado, diz o Kliakar Sempre Shmirat Shabbat, o cuidado de Shabbat Do lado de que Buda bai Porque da mesma forma que o cuidado de Shabbat Diz que aqui tem um dono E por isso a gente descansa em Shabbat A mesma coisa que Buda bai Para tirar as outras ideias e filosofias Que o mundo é sozinho Ou que tem uma evolução Certo? Não tem mais diferença entre pai e filho Não, ao contrário A Torá dá ênfase no respeito ao pai e à mãe Justamente para indicar esta questão de Ridusha Olam E me vem na cabeça a famosa história Que aconteceu com Rabiako Kamenetsky Rabiako Kamenetsky, um grande RAV Que viveu nos Estados Unidos Muito Raham, muito especial Em uma das viagens que ele fez de Israel Voltando para sua casa nos Estados Unidos Estava sendo acompanhado pelo Um dos netos ou um dos filhos E juntamente nesse avião Também tinha um Um Javier Knesset Tinha lá um Não me lembro o nome Mas está na história Está escrito o nome Um diputado parlamentar de Medinat, Israel Também iudia, obviamente E ele também justamente estava viajando Com um filho ou um neto E este homem político Ele vê que um neto O Rabiako Kamenetsky Durante o voo inteiro Cada 10, 15 minutos Ele chegava para o avô Perguntava se o senhor precisa alguma coisa Precisa no banheiro Precisa uma água E assim Durante o voo inteiro Cada meia hora Ele veio visitar Veio ver o pai Nós estávamos sentados juntos E ele viu como realmente Honrava, né Visitava E num momento dado Chegou este parlamentar Que não era religioso E disse para ele Olha, eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Ele falou assim Falei, por que a gente não tem isso? Eu vejo que o seu neto Respeita você Vá, traz O tempo todo preocupado E para nós não é assim Na nossa educação Não está sendo assim Os filhos não têm esse respeito E essa preocupação Pela situação dos pais Então eu vejo que o Rabiako Kamenetsky Respondeu para ele o seguinte Veja Para nós Aqueles que cumprem Turaimitsa Quando a geração Está mais próxima De Har Sinai Mais importante Tem aqueles que presenciaram A entrega da Torá Tem os filhos Tem os netos Quando a gente vai se distanciando De Har Sinai Que é a geração anterior É mais importante A geração Antepenúltima Mais importante E assim sucessivamente Até que você chega Nos Rishonim Nos Demoraim Nos Tanaim Nos Neviim Até Moxar Rabeno Então Essa nossa descendência Tem orgulho De atender os seus pais Seus avós Por quê? Porque eles entendem Que a geração passada É mais importante Que a deles Eles têm mais Por quê? Porque estão mais próximos De Har Sinai Vocês Educam justamente Ao contrário Inovação Tecnologia Novidade Então a geração Mais jovem É mais importante Que a anterior E que a antepenúltima De onde se vem? Vocês alegam Ensinam nas escolas Que o mundo evoluiu Que a gente era Que as pessoas Hoje tem pessoas Antigamente eram macacos Ou da família Interessa Então para vocês Seu filho e seu neto Vê você um cara antiquado Você vê mais perto Do macaco Não mais perto De Har Sinai E por isso Essa falta de respeito Isto é o que diz O Kliakar Mitzvah de Kibu Dabaim Mitzvah de Shilua Haqim Indica que tem um criador E tem um início O mundo E tem uma sequência E quanto mais A gente se afasta Então a gente está Em decadência Nossas gerações anteriores São muito melhores E assim Essa visão Correta Pela Torá E com isso Consigamos transmitir Isso para nossos filhos Sobete-se no Tchau.